Desembarcamos mais uma vez na cidade maravilhosa. Quando pensamos em futebol, o nome que lembramos é Pelé. Quando pensamos em automobilismo, o nome que lembramos seria Ayrton Senna. E quando pensamos em nosso hobby, coleiro de torneio, com certeza o nome que lembramos é Rio dos Seixas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, sem mais delongas, já convidamos o nosso amigo para fazer as suas apresentações pessoais, dar uma pincelada sobre os seus coleiros e os seus projetos atuais. Alô galera, estou aqui para mandar uma mensagem para o Pablo do canal É Demais. Ele me fez algumas perguntas e eu estou aqui pronto para responder. Meu nome é Rildo, todos me conhecem. Rildo, paizão, padrinho, velhão. Cada um tem a sua forma de chamar. Comecei a criar colheira, eu tinha uns 10 anos de idade. Mas o meu primeiro passo no mesmo foi Biquim de Lá, que no qual eu tenho aqui como uma relíquia. Tive Grandes Aves, Pouco Selvagem, Maravilha, Onyx, AR-15, Abutre, TK, RC-22, Magnata, dentre outros aí que se eu for relatar aqui eu vou ficar até amanhã. Mas o que foi o maior destaque na nossa caminhada foi Fouco Selvagem, AR-15. Hoje a minha modalidade que eu gosto muito é Tisil. Faço parte do grupo da União da UZO, que é a União da Zona Oeste, no qual fui muito bem recebido, aquela garotada. Não pretendo sair, estou gostando muito, mas se o papo é colheiro, nós vamos falar de colheiro. Hoje nós temos o Atos, temos o RC-22, temos o Magnata e temos outros colheiros que eu acredito que o meu sócio Marcelo, ele vá fazer o campeonato Cobrap, porque eu não tenho, estou esse ano sem saco para fazer isso. Tive esse coronavírus, apesar da pandemia, graças a Deus, Deus me livrou, né? Então estou aqui para ajudar qualquer um na humildade, remédio, essas coisas. Eu respondi várias pessoas que me pediram. Ô Rildo, como que foi as suas primeiras puxadas? É verdade que os colheiros naquela época eram sem fêmea? Conta um pouquinho sobre esses primeiros momentos de torneio da sua pessoa. Na época, a minha primeira puxada de colheiro, ninguém tinha fêmea, né? Nós íamos na fibra, nós andávamos no mato e levávamos o colheiro para a roda. Aquele que se destacava mais tinha mais velocidade e, na época, o maior velocista. No máximo, ele dava 100 cantos, não passava disso. Você poderia nos contar sobre o seu primeiro colheiro de ponta? O primeiro colheiro de ponta foi o choque, que era do Flavinho de Araruama. E ele estava mal na casa do Flavinho. Eu fui visitá-lo lá em Araruama e o colheiro estava no fundo doente. Eu não tinha grana para comprar o passarinho. Eu falei, Flavinho, eu te pago isso aí como eu puder. Ah, já está morto mesmo, Rildo. Pode pagar como você puder. Então, eu peguei esse passarinho e levei no Renan, que, na época, ainda não era formado em veterinária, mas já estava estudando. Ele me deu algumas dicas. Esse passarinho levantou e eu fui muito feliz com ele. Foi um passarinho que passou de 200 cantos na minha mão. Meu amigo, como que surgiu a ideia da família Rildo? A ideia da família Rildo surgiu quando, na realidade, nós não tínhamos mais tempo de puxar, em virtude do nosso trabalho. E eu fui o percursor, né? Porque eu ia muito, eu ia roda antes do Marcelo. Então, era eu, Rogério, Júnior. Depois o Marcelo entrou. E nós decidimos colocar a família Rildo, porque aí veio o Parazinho, aí veio o Júnior, vieram algumas pessoas que agregaram e, no final, o Andrés veio e ficou eu e Andrés. Aí mudou-se o nome em virtude do Marcelo ter os colaboradores dele e eu ter o meu. Ah, vamos fazer o bonde do Rio Mar, porque é o nome do condomínio onde nós moramos. Ô, Rildo, vamos supor que você esteja em um grande torneio e você está passando de gaiola em gaiola, dando uma observada nos coleiros que estão ali naquele torneio. Qual coleiro que vai chamar a sua atenção? Ah, o que me chama a atenção num coleiro é a postura dele, como era o Fogo Selvagem, como era o Abutre, como era o AR-15. Maravilha! É ele caçar o tempo todo, como é o Atos, é ele caçar o tempo todo o seu adversário e manter um ritmo ali e não desacelerar. Pelo contrário, ao cabo de todo o torneio, ele ficar naquela mesma batida, 15, 16 cantos. Isso, para mim, é fundamental. Qual a sua viagem inesquecível a torneio Cobrap? A viagem inesquecível para mim foi a viagem que eu fiz, onde o Fogo consagrou-se campeão, que lá estava o Duda, Dudinha, que é meu irmão, Claudão Dentista. Foi na faculdade de Vitória, ele deu 190 cantos e ali ele sagrou-se campeão, ganhou do AR-15 e ganhou de vários coleiros de ponto. Ali ele sagrou-se campeão em 2008. Rildo, entre tantos coleiros fenomenais que passaram em sua mão, você poderia destacar três que ficaram marcados em seu coração? Pablo, tu me pediu para destacar três coleiros que mexeram comigo nessa minha jornada de pássaro. Mas eu vou acrescentar mais um. Fogo Selvagem, AR-15, Maravilha e Acessor. Foram quatro coleiros que mexeram comigo muito. Rildo, nós sabemos que você costuma ter puxadores que puxam seus coleiros e tratam deles também. Isso é uma opção por falta de tempo e trabalho ou por que você prefere a si mesmo? Cara, essa tua pergunta de ter... eu não tenho puxador, né? O Andrius, o Parazino, foram puxadores. Eles são meus amigos, né? Quando temos negociações de alguma coisa, eles fazem parte dessa negociação. O Andrius, particularmente, ele já é da minha família, eu tenho ele como meu filho, né? A gente briga, eu dou uns toques, ele é um garoto novo, teve filho e agora vai pegar a maior maturidade. Mas é uma das pessoas que eu mais confio e é a falta de tempo e a companhia, né? Porque ninguém viaja sozinho. Você tem que ter alguém para viajar, você leva dois passarinhos, tem que ficar um no quarto, outro em outro. Então isso daí já virou um legado meu. Eu tenho que ter uma pessoa e tendo uma pessoa que é igual um filho, da minha confiança, fica mais fácil, né? Rildo, nos fale do seu torneio inesquecível, aquele que não sai da sua memória. O torneio que ficou guardado, que está até hoje guardado na minha memória, foi quando nós fomos para o torneio na Bahia, né? De Anápolis, que tinha o Devão, Arão, Ricardo, tinha toda aquela galera lá que eu fui tratado igual um rei. Fiz de novo a amizade de anos que eles tinham e tinham acabado brigando feio voltar. E foi um torneio que até minha camisa tiraram, levaram minha camisa. Não por ser o Rildo, né? É por ser uma pessoa que eu costumo agradar a todos. Trato todo mundo bem, não tenho tamanco alto. Eu gosto de explicar tudo aquilo que eu aprendi, que eu tive muitos professores. Teve muitos culheiros de culheiristas que me ensinaram muito. Vando, Duda, Santiago, Claudão, os falecidos. E teve vários. Bebeto, Luiz. Muitos, 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 muitos. Se eu for enumerar aqui, Jorge Troquinha, que foi um dos primeiros. E assim, eu só tenho que agradecer a Deus por estar vivo. E como alguns dizem, né? Que eu sou uma lenda e eu prefiro ser uma lenda do bem. Uma coisa é ruim ser uma lenda que a metade gosta e que a metade não gosta. Então, a humildade que eu passo para o Andros e eu tenho ela e carrego, passo para os meus filhos, ela tem que se perpetuar. Nessa pandemia, nós podemos ver que todos nós somos iguais perante a vontade de Deus. Não existe mudança, não existe o rico, não existe o pobre. Meu amigo, já teve aquele coleiro que você quis ter em seu prego, mas você não conseguiu realizar essa vontade? Tenho sim. Tenho um coleiro que foi até o Carlos Vaz que comprou, que foi o Fumagalho. Eu fui lá pagar o passarinho. O cara me conhecia. Como ele tinha um certo problema, que eu ganhava sempre dele com um coleiro que ele era velocista, uma vez na vida, outra na morte. Então, eu só levava nessa época. E eu ganhava do Fumagalho lá. Ele não aceitou o meu cheque. E o Carlos Vaz foi lá e comprou o passarinho e foi campeão brasileiro com ele. Esse é o único que eu... Ah, tem outro também. Tem outro que eu não tinha grana, que era o Chacrinha. Era o passarinho do Marcelo Ferraz. Eu não tinha dinheiro. Eu era boy de uma empresa. E eu queria comprar esse passarinho dele e não tive dinheiro para comprar. Mas valeu a experiência. Isso me levou a falar, não, não, não vou ficar assim, não. E vou comprar o que eu quiser. A família Hilda agora é bonde do Rio Mar. O que nós podemos esperar desse time para 2020? É, esperar alguma coisa da família em 2020 Quero agradecer de coração ao Pablo por esse trabalho que ele está fazendo, né? Divulgando a nossa modalidade, que a nossa modalidade é uma modalidade vista como bandido. Coisa que nós não somos. Em todo sexto tem sempre uma laranja pudra. Não vamos dizer que todos são honestos. Tem pessoas que são pessoas de má índole que entraram no nosso meio, mas daqui a pouco vão ser dissipadas. Eu agradeço de coração. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Bom, galera, estamos encerrando aqui mais esse vídeo, agradecendo ao Hildo, agradecendo a todos que contribuíram com esse trabalho. E para não ficar só em nossas palavras, nós temos uma surpresa especial para você. Com vocês, arquivo confidencial. Fala, mano. Tudo bem? Passando aqui, né? Primeiramente para agradecer por todas as coisas boas que você já me proporcionou, por tudo que você já fez para a minha pessoa. Espero que um dia eu possa retribuir tudo que você já fez por mim. E falar de bicho coleiro, que é uma coisa que a gente ama, eu tenho tantos momentos aqui que dariam dias e dias de vídeo. Mas o Penta Campeonato do Fogo Selvagem, em 2011, em Volta Redonda. Lembrar do R15, 2012, que você faturou a GM com ele. Depois, em 2013, você voltou na GM, faturou novamente. A primeira vez que um coleiro deu 300 cantos no torneio da GM foi com você, com o Maravilha. Tem tantos momentos especiais, desde quando o Maravilha foi para o teu prego, que tinha aquela dúvida se seria Maravilha ou Celebridade. A gente optou por trabalhar em cima do Maravilha. A ida do assessor para o teu prego também foi muito especial. Tem muitas e muitas histórias. Tudo de bom, viu? Sucesso. Um abração. E aí, Rio? E aí? E aí, meu parceiro? E aí? Você te conta um negócio, nego? Você sabe, né? Você tá rindo só pra você olhar, né, Hildão? Mas a verdade tem que falar o seguinte. Se tem Rio, tem Negão. Se tem Fogo, tem Aé. A única trocação franca, real, que teve, mu, pancada, foi só a R e Fogo. Hildão, valeu aí, hein? Sempre te considero esse amor no coração lá aqui, seus afiliados todos aí, ó. Valeu, Hildão. Felicidade. Você é o cara, hein? Um abraço. Falou. Bom dia a todos. Eu venho aqui pra falar do nosso irmão, Hildo. O que é pra falar desse cara? Um cara espetacular, que gosta de tudo quanto é pássaros bons. E nossa amizade, porra, já dura, já beirando aí, já quase 30 anos. Pode acreditar, quase 30 anos. Sempre gostamos dos bons, mesmo quando nós não tínhamos condições financeiras, que nós viemos lá de baixo, condições financeiras para comprar os tops, né? Mas a gente sempre fazia um carnezinho da Casarra Bahia para adquirir. E o Hildo é um paizão, né, cara? Todo mundo gosta. É um cara que... Porra, não tenho o que falar. Não tenho o que falar desse cara. Gosto muito dele. Sempre viajamos juntos, disputando campeonatos com o colheiro. Ele, na época, com o Fogo Selvagem. Eu, na época, com o 007. Sempre fui um cara ímpar. Nunca fui um cara, como outros aí, manipulador de roda. Passarinho ganha o que cantar. Entendeu? E é o que eu tenho para falar dele. É um cara super sério. Gosto muito desse cara. E que nossa amizade dure por muitos, muitos, muitos anos. Valeu, diretor. Fica com Deus aí. Um abração. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo parte do vídeo do Hildão aí. Vai ficar puto comigo, mas não podia perder a chance, né? Cara, o Hildo, ele tem uma... Ele não sabe o tamanho que ele tem. Ele não sabe... Com certeza, ele não sabe o tamanho que ele tem. A importância que ele tem no nosso ramo. Especialmente na minha vida. Desde meus 17 anos, eu tinha muita coisa programada para a minha vida. E desde meus 17 anos, eu comecei a trabalhar com ele. Estou no meu primeiro emprego até hoje. E tudo como homem, como passarinheiro, como pai de família. Eu devo esse cara... Ele não tem noção do tamanho da importância que ele tem na minha vida. Eu quero um dia poder retribuir tudo. Tudo que ele já fez por mim. Viagens, esporros, créditos, conselhos. Hoje não é nem como patrão e funcionário a nossa relação. É mais como amigo, como pai. E quero um dia poder retribuir tudo que ele já fez por mim. Esse cara tem uma luz, uma intensidade, cara. Que é uma coisa surreal. E eu só tenho que te agradecer, Hildo, por tudo. E pela oportunidade de estar fazendo parte da sua vida. E estar aprendendo com você a cada dia. Que nossa união dure muito mais aí. Te amo. Tá bom? Te amo. Obrigado aí, canal Edemais. E um salve aí para todos os passarinhos. Pô, falar do Rildão. Rildão. Um cara de estatura média, mas com coração enorme. Conceituado como Rildão. Um parceiro, amigo, sujeito homem, papo reto. Como dizem os antigos, com todo o meu respeito. No fio do bigode. Não tem tempo ruim. Quem ele gosta, ele abraça. Rildão tem um episódio comigo incrível, que foi um marco na minha vida. Onde, durante anos, eu estive a captura de peixes gigantes. E o Rildão participou comigo desse episódio. E foi o meu pé de coelho do dia, que eu falei, onde a gente selou a nossa união. Foi quando nós fomos atrás dos maiores peixes já pescados em todos os tempos. Uma dupla de chernes. E o Rildão teve... Tivemos a oportunidade de poder compartilhar e curtir esse momento juntos. Em breve, vocês verão até, inclusive, o nosso filme, que a gente vai botar aí no YouTube. Valeu? Rildão, mora no coração. Tamo junto, meu amigo. E a Fábio, parceiro. Oi, amor. A gente está aqui reunido para poder fazer essa linda homenagem a você. A gente fica muito orgulhosa desse amor, dessa paixão que você tem por cuidar dos passarinhos. A gente vê a sua dedicação. Você passando um legado lindo para os novatos que estão chegando agora. E isso deixa a gente, assim, muito feliz. E a gente quer estar sempre presente, contribuindo da melhor forma possível. Acordando cedo, fazendo o café da manhã para você sair cedo para os torneios. Cuidando dos passarinhos também, na medida do possível. Que você tenha aquele cuidado de não deixar ninguém fazer nada de errado com eles. E é isso. A gente quer dizer também que a gente te ama. Que a gente te admira cada vez mais. E um beijo muito grande. Tchau, pai. A gente ama você. Tchau, pai.